Já teve a oportunidade de observar leões ou tigres em um zoológico? Esses majestosos felinos são os maiores membros da família dos gatos em todo o mundo. Na América do Norte, Central e do Sul, os leões e tigres são mais comumente encontrados em zoológicos. Agora, se falarmos sobre a poderosa onça, pode ser mais fácil de se encontrar. Muitos costumam confundir a onça pintada com o leopardo, mas há diferenças notáveis. A onça é mais robusta em comparação ao leopardo, com pernas e cauda mais curtas, conferindo-lhe uma silhueta única. Ah, mas e as tão comentadas onças negras ou onças pretas? Será que se trata de uma espécie distinta? Como exatamente nascem esses felinos de pelagem escura? Algumas onças têm um aspecto de coloração preta. Contudo, uma observação mais próxima revela suas discretas manchas, quase invisíveis à distância. Curiosamente, a onça preta não é uma categoria diferente, mas sim uma variação da onça pintada. A questão da coloração da pelagem das onças tem relação direta com os genes. Cada animal herda genes de seus progenitores, que influenciam diversas características. Por exemplo, em humanos, a cor dos olhos é determinada pelos genes transmitidos pelos pais. Nas onças, algumas recebem genes que resultam em melanismo, levando à coloração completamente preta. Aproximadamente seis em cada cem onças apresentam essa peculiaridade. Vale ressaltar que as onças albinas, de coloração branca, também existem. No entanto, tanto as onças negras quanto as albinas, são simplesmente variações dentro da mesma espécie, sem diferenciá-las além das cores marcantes. Agora, não são apenas as onças que possuem essas características especiais. Diversos outros felinos podem exibir o melanismo, resultando na cor preta, ou o albinismo, que leva à coloração branca. Essas variações de cores tornam esses animais verdadeiramente espetaculares e fascinantes no reino animal. É incrível, né? E é isso pessoal, ficamos por aqui. Agradeço imensamente a todos que acompanham o canal e fazem parte dessa incrível comunidade. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se e venha fazer parte. Obrigado por assistir. Assista agora mais vídeos como este em nosso canal. Aqui estão duas sugestões de vídeos que você com certeza irá gostar. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.